Mais uma vez, bom dia a todos os seguidores do Sr. Adriano Vunda. Estamos aqui no Hospital Central, onde deram entrada as vítimas, os manifestantes, que foram respondidos com balas, com gás lacrimogênio, quando procuravam por justiça eleitoral. Estamos aqui, também podemos ver a presença aqui da polícia, mas estamos aqui. Temos informações de que os jornalistas foram feridos, mas também membros e simpatizantes do Partido Podemos. Temos um porta-voz aqui do hospital que vai dar informação. O Clemente Carlos aqui é pedido, espero que esperemos um pouco. Mas já temos aqui alguém que vai falar, vai atualizar sobre como estão as vítimas, quantos feridos deram entrada e depois... O que ocorreu, não é? Dário! A manifestação terminou. O diretor vai falar agora, não queres meter? A manifestação terminou. Alô, doutor, diretor, como está? Venência e o Mundial não conseguiu a todos irem a casa. Vamos pronunciar aqui do hospital. Acredita ser já uma vitória. Uma vitória, não é? Esta manifestação. Está bem. Mais infelizmente, mais infelizmente, muita gente está ferida. Muita gente está ferida e criamos atualizações sobre isso. Passamos da sexta esquadra, porque tivemos informações de que também está lá muita gente batida ilegalmente, injustamente, pessoas que apenas queriam manifestar, pessoas que apenas queriam dizer basta. É o que as nossas fontes estavam a dizer aqui em direto. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Estou apenas a citar. O povo gritava por basta. Já chega. Queremos justiça após o assassinato de Elvino Dias, mas também de Paulo Lua. Estou aqui. Daqui a nada teremos representantes aqui do hospital central a dar alguma atualização sobre isto. Saímos do local. A polícia ainda estava lá. Havia, sim, muita gente, manifestantes espalhados, não é? Havia, sim, manifestantes espalhados. E nós estamos aqui no hospital central neste momento. Acho pertinente. Daqui a nada vamos ter atualizações. Partilha esta transmissão. Partilha esta transmissão. Isto tem que chegar. Vimos aqui a embaixada dos Estados Unidos ligados à nossa live. Vimos o nosso Egídio Vaz sempre conectado a nós, sempre a buscar atualizações sobre o que está a acontecer nesta live. Vimos também vários órgãos de comunicação nacional e internacional, a partir da Angola, também. Estou a receber várias ligações, mas a dado momento não posso atualizar, porque estamos também em direto. Nós vamos sim dar atualizações para vocês aí. Isto não está funcionando. Estamos aqui em direto no hospital central, como vocês podem ver. Daqui a nada teremos atualizações das vítimas desta barbaridade. uma clara violação de direitos humanos, uma violação ao direito constitucional de manifestação, patente no artigo 51, uma violação do direito à vida, um direito fundamental, patente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição da República, a ser aqui, a não ser respeitado por quem deveria salvaguardar este direito. Quem deveria salvaguardar este direito. Estamos aqui em direto. Muito obrigada pelas vossas mensagens de força. Vamos entrar em direto daqui a nada. Temos a informação de que um jornalista da STV está ferido, o cameraman. Informação, não sabemos se o material chegou a quebrar-se. Mas também temos informação também do jornalista da TV Glória. Também está ferido. Eu também acompanhei um jovem que estava na manifestação. Flamengo, sim. Eu também acompanhei um jovem que estava ali a manifestar pacificamente, que foi alvejado na cabeça, tem uma espécie de uma ferida. Certamente que vai levar pontos na cabeça. Eu aqui o trouxe aqui, pedimos beléia uma pessoa de boa fé. Não foi olho, não? Não, não, cabeça. Não, cabeça, certo. Flamengo, Carlos, aqui atualizarmos demais um ferido. Vai levar alguns pontos na cabeça. Os números, os números aqui a somar. Não há respeito. Até aqui eu contabilizei mais quatro. Quatro. Lamento a dizer que contabilizou quatro feridos. Mas pode haver mais. Pode haver mais, sim. Mas temos aqui o representante. Os representantes que vão aqui talvez trazer números exatos destes feridos. Vão trazer-se números exatos destes feridos. Continuamos aqui. Continuamos aqui. A nossa equipe está aqui. A nossa equipe aqui é trabalhar para vos informar. Acho que podemos entrar e fazer direto na live, na página. Porque o pessoal da TV não dá 10 live. E aí, talvez não queira o meu material. Vamos entrar no Invisão. O último que você trouxe é o Camargo da TV Sucesso, né? Sim. Não, da Sucesso não. Da STV. Da STV, sim. E eu trouxe um jovem normal, não é do meio. Você trouxe aquele jovem que tem... Exato, que levou um pouco. Uma lesão na cabeça. Doutor. Oh, como é? Tudo bem? Como é que está no Silêncio? O Gaspar. Ah, o que é? É. Muito obrigada pela força aí. Sim. E a colega, acho que podemos começar a... Sim, podemos... A transmitir. Colocou aquelas leisões de noite para as pessoas. Mas está, está bem. Não é grande, não. Precisa de estoura, só limpeza, pensa. É. Agora essas duas horas estão aqui. Dois horas de quem? Não sei isso. Não entendo isso. Vamos entrar daqui a nada indireto. Não entendo. É. Nem só penso fazer... Temos aqui só a permitir que o Clemente... É. 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 Eu não tinha como, como segurança eu tinha que defender, me atingiu a bala de borracha, eu caí ali há cerca de 5 minutos, já tentei procurar a esquina, com essa moça quer me ajudar, tudo foi impossível ele para sair daquele sítio. Não tenho nada a dizer, mas... Benascio e Molhano foi atingido? Benascio não, porque ali estávamos sem segurança, só eu que fui atingido, e ele estava ali perto, não sei se conseguiu também sair, porque estava com o meu grupo, não sei, mas eu saí ali, mal e mal mesmo. Agora, saberia dizer o que é que teria motivado esta atuação da polícia? Estavam ali mesmo a guarnecer, ou melhor, a garantir a segurança do engenheiro Venascio Molhano, e em contrapartida a polícia começou a disparar de forma indiscriminada, o que é que teria motivado esta ação, oração por parte da polícia? Ali, eu acredito que é uma orientação que foi dada lá no comando dele, junto com o comandante, porque não faz sentido, nós que estávamos ali, ninguém provocou a polícia, estávamos ali a ouvir o discurso do engenheiro Venascio Molhano, a dizer que não vamos recuar e vamos fazer a nossa marcha, não provocamos ninguém, só 30... Ali, cinco minutos, eu chamo de haver a polícia... Seu nome, desculpa, seu nome? Meu nome é Amade Antônio, senhor. Amade Antônio, Amade Antônio, muito obrigada. Obrigado, senhor. Nós vimos aqui que a segurança é do Venascio Molhano, a segurança é do Venascio Molhano, querido ser atingido por uma bala de borracha, enquanto acaba proteger o Venascio Molhano. Sem dúvidas, a bala e a minha direção é do Venascio Molhano, sem dúvidas. Na tentativa de proteger o Venascio Molhano, há quantos feridos, mas há dado o meu mês, uma, três, mais feridos do agosto que está sem entrar, enquanto isso, vamos nos dar por causa desta violação oficial da polícia. Dela polícia, com os seus irmãos, com o velho de especialidade, quando agora está com a população, sobre quantos aqui entraram, quantos deram entrada. São cinco pessoas. Poderá falar ou vai ser... Cerca de cinco pessoas chegaram. Cinco pessoas. É a situação que temos. Cinco pessoas que entraram aqui. Entraram aqui. Estamos a esperar, então, deste pronunciamento. Este citado central. Um dos quadros aqui do Naná. Tenha portado. Já temos aqui, sim. Mais? Muito bem. Parece que o responsável do hospital vai se pronunciar agora. Muito bom dia. Seu nome, por favor. Quantos feridos deram entrada vítimas da violência perpetrada pela polícia durante esta manifestação? Muito bom dia. Obrigado. Até então, deram entrada cinco pacientes. Por volta das dez e vinte, deram entrada ao primeiro paciente, refere-se a ser jornalista. No entanto, ele tem uma ferida contusa na perna direita, no terço superior. Quantos jornalistas? Os que referem a ser jornalistas são dois. Este é o primeiro que deu entrada às dez e vinte e o outro que deu entrada às onze e vinte. Quais são... Qual é a tipologia dos experimentos? Ok. São graves e onde estão localizados os tais ferimentos? Ok. Como eu me referia, os cinco pacientes deram entrada, estão colaborando, todos estão conscientes, conseguem se comunicar devidamente. O primeiro que eu me referia, de 34 anos, tem esta ferida na perna direita, no terço superior. O segundo paciente tem uma ferida contusa no coro capeludo, na região hospital. No entanto, está na pequena cirurgia para fazer a devida sutura e outras medidas. O terceiro paciente tem escurações múltiplas nos membros inferiores. Este também que refere-se ao cameraman de uma televisão. Também está estável. Depois temos este que acaba de entrar agora com uma ferida na face, ok? Na região geniana direita, mas também está consciente como vocês puderam confirmar cá logo a entrada. Então, de princípio, todos são pacientes estáveis, apesar das lesões que têm. Vamos fazer a abordagem inicial, outros preferirem sutura, outros simplesmente será só um penso. E terão alta, excepto o primeiro, porque além da ferida, na perna também tem fratura da tíbia. Estamos a falar do primeiro, no caso do jornalista da TV Glória. Da TV Glória, exatamente. Então este terá que ser internado? Será que ser internado. E dentre as vítimas, quantas temos mulheres dentre as vítimas? Todos são homens, 25 são homens, sim. Todos são homens. 34, 26, 41, 49 e 30 anos. E que apelos se pode deixar a esta altura? Nós já estamos aqui às primeiras horas e vamos notando que, à medida que o tempo passa, são mais pacientes que estão a dar entrada. Nós, como hospital, estamos preparados para receber qualquer tipo de paciente, seja de trauma ou doença de clínica médica, e fazermos a nossa parte. Nós estamos aqui em prontidão desde manhã. Muito obrigado. Doutor Dino Mariano Lopes, aqui atualizarmos. Doutor Dino Mariano Lopes, aqui atualizarmos. Doutor do Serviço de Urgências. Ele que disse que neste exato momento cinco, contabiliza cinco vítimas. Cinco vítimas, sim. Cinco vítimas, dentre os quais dois jornalistas. Um, infelizmente, não vai receber alta, que é o jornalista da TV Glória. Ele teve uma fratura, aqui um jornalista ferido enquanto trabalhava. Não houve respeito algum, nem pela classe jornalística, meu povo. Nem pela classe jornalística. Estávamos todos a fugir, todos a ser tratados como manifestantes, vândalos, não é? Enquanto se tratava de uma manifestação pacífica. É isso que podemos trazer a partir daqui. Cinco feridos internados, mas um não vai voltar, pois tem uma fratura, não é? Tem uma fratura e precisa de cuidados. Vamos continuar a atualizar-vos de tudo, tudo o que está a acontecer. Dentre as vítimas não existem mulheres. Vocês ouviram, sim, o doutor Dino aqui a atualizar tudo. Até já.